O Clube Esportivo Nacional associou-se às comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, deslocando-se até o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, na Penteada, onde promoveu uma iniciativa junto dos utentes desta instituição. Esta casa é uma casa que ampara crianças de famílias desestruturadas e que está, portanto, relacionada, muitos deles, com problemas deficientes do forpo psiquiátrico. São quantos utentes? Temos à volta de 240 reais, não sei a números precisos, mas à volta desse. E é um trabalho que exige muito apoio, muita paciência, muita dedicação? É um trabalho bastante difícil, porque eles têm os mesmos sentimentos que as pessoas normais, só que têm muitas desestruturações no seu comportamento e na sua forma de ser e de estar, e nós temos que estar atentos a todos esses problemas. Temos muitas vezes muitas dificuldades em conseguir controlá-los, porque eles, portanto, são crianças que os pais, alguns deles, nem os pais lhes ligam, nem estão também dentro de um seio familiar. Isto é a casa deles, é aqui, a família deles é aqui. Somos nós os professores, os auxiliares, as irmãs, que são praticamente as mães deles, somos nós a que somos os familiares deles. Os atletas do Nacional tiveram a oportunidade de conviver de perto com os utentes daquele espaço, participando ainda nas diversas atividades promovidas pelos responsáveis da instituição. Após alguns momentos de convívio, com pausa para diversas fotografias para registrar esta iniciativa. Olha, nos próximos dias eles não falam outra coisa senão neste. Exibem os guilherdetes que o Nacional ofereceu, com orgulho, e daqui a uns tempos eles ainda falam muito nisto. É gratificante para eles, porque eles sentem que alguém é importante para eles e que gostam da presença deles, que gostam deles, sabem que vêm cá por eles, e que gostam, que sentem que as pessoas se interessam por eles. Porque muitas vezes a própria família não lhes dá atenção de velha, e sendo outras pessoas a lhes dar atenção, eles acham isso muito gratificante. E sentem isso do fundo do coração, penso eu. Porque se trata de um clube de futebol, era quase obrigatória a realização de um jogo de futebol, os jogadores não se fizeram rodados, os utentes da Sagrada Família também não, e houve assim oportunidade para uma animada disputa futebolística, que deixou a todos muito satisfeitos. Mário Rondon foi o porta-voz da alegria dos jogadores. Não, é sempre importante visitar estes lugares assim, que podemos mudar a vida dos miúdos, das crianças. Elas não têm a mesma, não é o mesmo ver na televisão e estar aqui com eles. Compartir a interação com os jogadores vai ser marcante na vida deles, e acho que é importante para nós ajudar a eles também a perceber que não somos humanos igual que eles. Uma sessão de autógrafos encerrou esta manhã, com os jogadores a distribuírem também algumas lembranças pelos utentes da Sagrada Família. Mário Rondon, esse aproveitou, falou também sobre o jogo deste domingo no Estádio dos Barreiros, diante do Marítimo. É uma semana normal igual às outras, só que nós sabemos que é importante para os adeptos também, para as pessoas aqui na Madeira, e queremos dar uma alegria aos adeptos do Nacional, com certeza. Queremos, estamos motivados porque se ganharmos, chegamos ao quarto lugar, e é o nosso objetivo ir lá aos Barreiros e levar os três pontos para a Chapana. Há algum sentimento no balneário, se a extensão é todo o balneário, o treinador já conversou convosco sobre este jogo? Não, ainda não treinamos, só vamos hoje à tarde, e acho que o sentimento de todos os jogadores, é ir lá aos Barreiros e ganhar, porque há dois jogos que não ganhámos, e sentimos falta da vitória, não é? Como é hábito, nas visitas realizadas pelo Nacional, foi deixado o álbum do Centenário, como lembrança desta manhã anumerável, uma manhã que deixou o Nacional no coração de todos os utentes deste espaço. N records para treinamento, numa manhã que deixou o Estado. Obrigado.